Amor e felicidade é a mensagem da Portela! Come a águia! Mostra pro mundo as nossas oito mesas! Entra em cena, Portela! A mensagem da Portela é pra toda humanidade Vamos semear amor pra colher felicidade A mensagem da Portela é pra toda humanidade Vamos semear amor pra colher felicidade Portela hoje abraça o mundo Um amor profundo pela fraternidade Samba é o porta-voz E nós podemos desatar os nós da desigualdade E vem no sorriso de criança a esperança em cada coração E nesse dia de folia Faz a sua profecia Liberando a emoção Um mundo sem fome, sem dor e sem guerra Quem me perderá o mundo sem fome, sem dor e sem guerra Quem me perderá o mundo da paz, cobrindo a terra O que há de ser estreia Ensinando 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 Ver a vida Como ela é Respeitando os direitos Da mulher Dando a juventude um novo amanhã Saúde, corpo, forte, mente, santo Compater o HIV E toda epidemia que aparecer Preservar a natureza Ver o bem vencer o mal A ONU e o samba Parceria ideal Pro desenvolvimento mundial A mensagem da Portela É pra toda humanidade Vamos encerrar amor Pra poder felicidade A mensagem da Portela A mensagem da Portela A mensagem da Portela É pra toda humanidade Vamos encerrar amor Nós queremos paz Muita paz Pra poder felicidade A minha Raquel A Portela Hoje abraça o mundo Um amor ao mundo Pela fraternidade O samba O samba É o porta-voz E nós podemos desatar os nós Na visita O samba Dizem que vem Vem Com um sorriso de criança A esperança em cada coração Alô meu Pai Um beijo no teu coração Meu comandante Faz a sua profecia Liberando a emoção Um mundo sem fome Sem dor e sem guerra Quem me perderá Com ambos a paz Combrindo a guerra O que a descer será O mundo sem fome Sem dor e sem guerra Quarteiria, lota mil Quem me perderá O bando da paz Combrindo a guerra O que a descer será Ensinando Ensinando Vem a vida Como ela é A mulher pega a porta Respeitando os direitos A mulher E a espanhada A juventude Um novo amanhã Saúde, corpo, corpo E leite, sã Com o barulho O HIV E toda epidemia Que apareceu E exemplar a natureza Pelo que vencer A ONU A ONU e o samba A parceria ideal Do desenvolvimento mundial A mensagem da portela Chegou nossa hora, Portela Nós somos a nova, Portela A mensagem da portela Dessa toda humanidade Vamos semear a dor Pra poder felicidade